Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Muito gostoso Obrigado, depois eu falo pra você Seu marido tinha até perguntado qual que era Eu quero Eu vou passar, depois eu passo o nome Pra ele saber, tá bom? Obrigado Aqui, ó, André Tudo bem? Qual que é o seu nome mesmo? Ah, que pariu, velho Caramba Ai, caralho, ela tá aí, ó Estranho Alguém Alguém entende alienígena aqui? Só levanta a mão, alguém entende? Oh, você entende? Entende? Entende, vem cá Entende? Vem cá me ajudar também Médio, tá Entende também? Você entendeu alienígena? Então vem cá me ajudar Vem me ajudar É, só pra dar uma força Vem aqui Alienígena, né? É, alienígena É, fica aqui do lado Pra o pessoal enxergar aqui Vocês Ó, ela tava com medo Não, troca ela de lugar aqui, ó Troca ela de lugar Não, não, não Não, não O que que foi? O que que foi? Não, mas elas vão ajudar a salvar a terra Elas vão ajudar Senta aqui É que tá longe, né? Não, senta aqui, ó Ele tá armado aqui, ó Ele vai te proteger aqui Vai te proteger Pede Não, é isso Aí, é Pede pro alienígena levantar Tem que falar na língua dele, tá? Caralho Aí, ó Tá vendo? Um olhar vago, né? É, ele tá Ele tá puto, eu acho Pergunta O que que ele veio fazer aqui? O que que ele veio fazer? Destruir Destruir? Puta merda Pergunta pra ele Quantas naves ele veio? Muitas Muitas? Muitas É, tamo fodido, então É, não Ele falou algo mais completo Mas eu só entendi essa parte De muitas É Pergunta onde ele estacionou as naves Aonde? Aonde? Lá em cima Lá em cima Não, ele não cabe Puta merda Não, então Fala pra ele que tem mulheres grávidas As criancinhas Pra ele não invadir Foda-se É, foda-se O que que é Ele falou o que? Mas antes ele tava dançando Mas você viu Ele virou alienígena Ele tava querendo Tava disfarçado Tipo assim Também dança O que que ele falou Ele falou E daí que ele tá dançando E daí, ó Tá vendo? É Tá Então Pede pra ele sentar, então Tá Obrigado Senta aqui Você precisa me ajudar agora aqui Vem cá Mão Vem cá Vira aqui Não, não, não Não senta Olha nos olhos dele Se eu falar pra ele Durma Ele não vai entender Entendeu? Peraí que Senão a pessoa não vai enxergar Se eu falar pra ele Durma Ele não vai entender Você tem que falar na língua dele Durma Pra ele entrar em hipnose E você salva a terra Olha nos olhos dele Pede pra ele olhar pra você Vai Com firmeza Uma salva de palmas Nossa tradutora Obrigado Se não é você Colocar ele em hipnose É Que porra é essa, velho? Não, é que ele É Isso é coisa da hipnose Você tá mexendo Ele vai acordar Vai destruir o mundo Você fica acordando Ele relaxa Isso é coisa da hipnose Pelo amor de Deus Não faz isso não Que hipnose complica Faz isso 3, 2, 1, olhos abertos E aí, irmão What the fuck Você tá fazendo aí, irmão? O que você tá fazendo aí, cara? Aquece a arma na mão aí Senta aqui, cara Você tava aqui Protegendo ela Aqui do alienígena Senta aí É um absurdo, né? O pessoal Ficar atrapalhando o show, né? O que que Agora acabou Ninguém volta mais O que que eu tenho a ver com isso? Eu só fiz uma pergunta Veio com quem? Eu vim ali Com a minha sobrinha Vai tomar banho Vai tomar no cu Vai, vai Já tinha vindo no show? Não, filha da puta Cadê a sobrinha dela? Levanta a mão aí É sempre assim? A senhora A sensação da hipnose é boa, não é? Ah, pô Toma, nunca Chega, velho Chega, velho Não dá certo Porque a gente já fez esse show lá Mais ou menos Umas Trinta e três vezes Mais ou menos A gente fez esse show Trinta e três vezes Trinta e três vezes Só que Ganhei na loteria O que que Ganhou? Ganhou Ganhei Ganhou Ganhou o que? Na onde? Na loteria Sério? É muito dinheiro Muito, muito Você viu com quem aqui? Com meu marido E os dois enteados Que legal Você vai dividir com ele? Vou Aê É Aí, ó Tá gravado, hein? É muito, né? Muito dinheiro Caramba Muito dinheiro Veio pro show de hipnose É Se você queira Bora Vinha da burra Vai, vamos lá Vai Encosta Encosta Aqui Dá quieto Não sei o que você tá fazendo Com essa arma Aqui, ó Encosta Aqui Põe os pés pra frente Inspira Fecha os olhos E durma É Põe os pés pra frente Põe os pés pra frente